Música Oi gente, quem fala é Nicole Mausa, Panicast do programa Pânico na TV E eu tô aqui pra falar que também a moda sertaneja aí é o sertanejo do momento Já que tá na moda, a Panicast gosta desse negócio de jovem, de andar na moda E eu recomendo o Cetrique Matias, é muito bom gente Beijo E ela não vem, eu fico aqui esperando E ela não vem, e ela não vem, e ela não vem Eu fico aqui esperando, mas ela não vem